Mi, 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 mi Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal .gramer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez eu vou trazer com vocês de novo um vídeo bem bacana aí, né cara? Na verdade, saiu a versão, né cara, 1.11.0.9 ontem Eu não sabia, tranquilo, eu até fiquei espantado quando eu vejo de manhã Mas é uma versão meio bichuruca, né, porque só vem correções de bugs E a maioria ainda é pro suitão lá, né, cara, que um dia eu ainda vou comprar Mas não é pra maioria das plataformas, né, cara, é só pro Nintendo Switch em si Teve só um bug corrigido aí pro MCPE, que é relacionado aí com algas marinhas, né, cara Acho que vai estar passando pra vocês um vídeo na tela aí Que é quando você tinha alguns blocos debaixo da água, um bug bem específico pra falar a verdade, né Você tinha um bloco debaixo da água, aí você deixava o espaço, né, cara, dele pro chão de um bloco Você colocava uma alga marinha lá embaixo e quando você clica duas vezes pra colocar alga marinha no mesmo bloco Ela vai ficar com dois de tamanho, né Mas aí quando ela aumentava de tamanho o bloco desaparecia, né Agora isso não acontece mais, só fica delimitado então o espaço de uma alga marinha Se você só tiver um espaço de um bloco, né, não vai crescer dois, não vai esconder o bloco de cima Mas é isso aí, né Também teve outra correção que, né, lá no bioma de gelo não tava desovando o mob, né, cara Que no caso é o bioma de neve e também tem o bioma dos picos de gelo, né Vai estar aparecendo pra vocês imagens aí Então, agora eles atualizaram E, basicamente, essas são as novidades, né, cara As correções de bugs principais A tia de logo é bem pequena mesmo, cara Até falei, pô, é correção de bug, pelo menos vai dar pra fazer algo interessante Mas não, né, foi só isso aí Você pode estar baixando a versão aí na descrição, então Espero que vocês tenham curtido, né, cara Então é isso aí, deixa o seu like, se inscreve no canal Tamo junto, valeu